Música E aí pessoal Beleza Quem tá falando aqui é o Claudinho fazendo aqui mais um vídeo E bom seguinte Hoje galera estamos aqui pra conversar pra vocês Mais um episódio aqui da nossa série De nada mais e nada menos Do que heróis molecote Então já deixa likezão e se inscreva Caso você seja novo, tá bom? Gente, seguinte ó, pra quem não assistiu O último episódio aqui da nossa série Tá passando um cardzinho aqui em cima pra vocês Que foi aonde, meio que eu nem mostrei pros meninos Olha aqui a armadura que eu tenho, ó, ó, ó Tum, tum, tum Cadê ele? Teve ele Oi, Sr. Logan Tá vendo? É o Coruja Noturna É o Coruja Noturna Parece mesmo Parece uma Coruja, é verdade Eu concordo Não, gente Esse aqui simplesmente é o Wolverine É, X Qual que é o nome dele mesmo? Que eu esqueci aqui X-Force, né? X-Force, no caso Mano, ele é muito zika Ele é muito zika Ele é muito, muito, muito zika E, Big, vem cá Deixa eu ver uma parada aqui agora Que eu acho que ele é menorzinho, cara Fica aqui, ó Ele é menorzinho, mano Ele é menor Oxi Ele é menorzinho Olha isso aí também Ai, que isso Toma, 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 toma Vem, vem, vem Você não veio matar o Coruja de Ferro na versão lutador dele É que eu tô mostrando aqui, meu Super especial Que eu meio que não utilizei ele no modo certo no episódio passado Agora sim, pode brigar Ô, sabe que a galera falou que tem como deixar essa ideia de push na forma X-Force também? Eu não sei se é verdade Manda ele pra mim aqui rapidão Só pra me ver Mil reais Vamos peipar agora Vai logo, agora Deixa eu ver, deixa eu ver Perdeu, Otaro Valeu Valeu Não, tô brincando, brincando Calma aí, deixa eu colocar aqui e ver se tem esse modo do... Muito bolado aqui mesmo Tá, tem um poder dele ali muito louco, né Um katana Mano, eu acho que não tem como fazer isso aqui não, hein, rapaziada Não tem como mesmo, vai Ó Caraca É, não tem como, eu acho não, mano Que foi, que foi? Não tem como? Hum, hum, acho que não Mas toma Toma aqui, ó Toma aqui Porque, ó Hoje Eita, pegou, te matei? O Big pegou Boa sorte Ah, esse cara Ó, pode ficar Porque hoje vai ser o negócio Você nem tem armadura, né, pô? É, verdade Ó, vamos fazer o seguinte Vamos dar aquela dormida marota aqui Porque hoje, galera A gente vai fazer um vídeo Que vocês gostaram muito aqui no canal Que simplesmente a gente vai abrir Look Blocks É, e testar a sorte Nossa, beleza Alguém passou aqui Deu logo uma bicuda na coisa ali Quebrou, né Beleza Ô, o biso que quebrou aqui O Stan, né Quem que você acha Esse pescoço de Eu, eu Você não deu provas concretas Que fui eu Não, não Nem tô gravando E viu você quebrando o bagulho aqui não, tá Mentiroso Nossa, já toma aí, né Já toma Vi que passou a peixeira ali no C Mas, gente Voltando ao assunto A gente vai abrir Look Blocks hoje Pra testar a nossa sorte E aquele que conseguir fazer a armadura completa Vai utilizar pra batalhar contra os outros, né Então, vamos lá, gente Ó, demorou bastante pra eu conseguir pegar essas paradas aqui, né E foi difícil Os primeiros que eram tier facinho aqui, ó Tier 5, no caso os mais bolados Foi os que eu mais tentei pegar E os outros aqui Foi os mais dificinhos de pegar Mas tudo bem, ó Vamos lá Eu vou pegar aqui o de cima E tudo mais Esse aqui eu vou pegar também Mas não vou usar Pode pegar aí também, né Ó, o bom é que tipo assim O tier 5, que é os mais OP Eu consegui pegar um pack de cada, véi Tá ligado? Tier 5, tier 4 O resto não É, o resto não Foi difícil Mas vamos lá, hein Vou abrir Calma aí, vamos abrir junto Vamos abrir junto Cadê vocês? Tô naquele ladinho Tava guardando minhas armaduras Porque eu tô sem espaço Cadê o big, véi? Aqui, ó Ah, tá Vai, eu vou abrir minha primeira aqui Vou falar qual que veio, hein 1, 2, 3 e bom Abri uma aqui de tier 5 E vem uma carçola do Killer Killer... Killer Rain Killer Rain É o... É o Pantera aqui, ó Vai, tá É a roxita? Aham Deixa eu ver o que veio aqui Veio o Aquaman E essa calça aí, big? E essa perna peluda aí, big? Pronta Pronta aqui, ó Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir aqui, ó Do tier 1 Vou abrir todos os tier 1 Pra ver o que vem Ah, hum Não dá pra completar do tier 1 Ferrou Já me lasquei Já me lasquei Hum, eu também me lasquei, hein É, o tier 1 do meu também não veio nada Nossa Ó, o meu veio do Senhor Fantástico O Daredevil lá, muito louco O Blue... O meu veio a bota dele Sei lá o quê Qual? Daredevil E você, isso? O meu veio da... Do Harley Queen Aqui, a Harley Queen, né Do um tal de Blue... Esse aí veio também Esse aqui veio pra mim também E esse Albus Bug Ó Eu posso fazer o seguinte Eu posso te dar esse Albus... Aqui, ó Esse aqui veio pra mim Tá vendo? O Big Isso, boa, boa O teu veio algum outro aí, ó, Big? O meu veio a... A... E também veio o Mr. Mario Ah, não O meu não tem nada que completa o seu aí Tudo bem Eu vou abrir agora todos do tier 1, hein Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Foi Uh, rapaz A minha... Veio uma parte do Donatello Do Leonardo Do... Nossa, velho Caraca, vai ser difícil fazer essa parada aqui, hein, velho Duas partes do Noturno Vou abrir aqui, ó Ih Deixa eu ver Bom, tabi tier 2 também Qual parte que é essa aí, ó, Big? O meu veio as duas partes do Leonardo aqui Veio a do Shadow Cat aqui E... Cat... Catwoman Qual parte do Catwoman? Vai A bota aí, ó Catwoman Tá, o meu veio a parada do Catwoman também E veio... E veio uma espada aqui também, quem quiser, ó Espadinha aí, ó Ah, o Stan pegou esse pilantra Vai, Sanzinho Agora você, velho Ah, eu já abri da tier 1, ó Veio um Black Window Tunic Black Window? Professor Zoom Black Professor Zoom O do Flash, né Do Colossus Do outra parte do Zoom Nossa, eu tirei duas partes do Zoom Então Duas do Flash Já deixa junto aí, entendeu? Eu tenho aqui, ó As botas Thank you so much Ô, ô, pilantra Foi mal, foi mal Deixa eu separar aqui o que eu tenho mais ou menos aqui, né Tá, eu tenho duas partes aqui do... Do Noturno Eu acho que é Noturno mesmo o nome desse cara aqui Duas partes do Dare Evil Ahn Senhor Fantástico Eu vou jogar aqui pro lado que não tem nada a ver Nada a ver Nada a ver Nada a ver Catwoman também tem duas partes Vou jogar aqui no cantinho E... É, eu acho que... Mano, vai ser difícil fazer essa parada aqui, velho Vai ser muito, 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 muito difícil Mas tudo bem Tá Pelo menos eu já tenho duas partes aqui e tudo mais Opa Chegou coisa aí, ó Cara Ô, peraí Deixa eu aquecer pra mim Olha, eu peguei o peitoral do Leonardo E um peitoral do Michelin Caraca, faltou só a cabeça do... Do Noturno pra mim, velho Só o Cucurico Só o Cucurico Só o Cucurico Aqui, ó Coloquei dentro Incrível Eu acho que dá certo Eu acho que dá certo Tá, vou abrir aqui todos os turn 3 então, hein, gente Ó, 9 Vamos lá Só vou clicar, mano Cliquei aqui e abri todas Veio duas partes do Coisa, boa Uma parte do Flash Uma parte do Zoom O Black Window Veio a... O peitoral Nossa, já tem a calça aqui, ó Tem duas calças Tá Aí, ó Coloquei ali junto Tá, vi duas partes do Coisa também pra mim Do Coisa Do Zoom Veio essa parte aqui O peitoras Caraca, o Zoom você quase conseguiu também, velho Golden Star Não Não Black Window Black Window Aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Coloquei ali, coloquei ali Não, nossa Faltou só a calça, aula dela Nossa, faltou só a calça Caraca, é muito Peguei duas partes da Black Window Tem a calça aí Ah, tem a calça aqui, ó Boa Sanzinho, você já conseguiu um, ó Toma, dropei, ó Cadê, cadê, cadê? Pode pegar aí A tua heroína aí, no caso, né? Perfeito O Wild Cat Eu tenho as duas partes de cima, velho De qual? Wild Cat Tá, eu tenho Caraca, velho É difícil pegar o Cucurico, velho Tá ligado? Sim, sim Do quê? Zoom, zoom Mano, olha isso, Paulinho Eu tenho duas cabeças do Homem Tocha Opa, opa, peraí, peraí O Homem Tocha? É Eu não tinha perto dele? Ah, não Tinha do Dare, viu Do Toshimano, não tem, não Tem aqui, ó O Wild Cat tem a cabeça Peitoral Deixa eu ver Wild 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 Peraí, deixa eu ver Ó, vou colocar mais um baú aqui pra Pra colocar os outras armaduras, tá? Tá, tem esse Eu vou colocar aí dentro Os que veio aqui pra mim Tá, eu acho assim, mano Eu acho que isso aqui não vai ser os Caraca, vai ser difícil, mano Mas tudo bem, gente Ó, vamos lá, então Vamos abrir aqui, ó As aqui de tier maior Que é tier 4 e tier 5 Então, vamos ver se a gente vai dar sorte Essa aqui, a chance de vir mais É maior, né? Porque tem mais É um pack dessa parada aqui Então, a chance é alta Veio duas partes do Aranha Escarlate pra mim aqui já Show Três partes do Aranha Escarlate Ah, não Nossa, é Aranha Escarlate, mas é diferente Nossa Caraca, velho É muito difícil, mano É muito difícil, mano Caraca Calma aí Wolverine Nossa, eu consegui duas partes do X23 aqui, meu parceiro Falta só a botinha e o caçapete Essa aí é a filha do coisa, sabia? Do Wolverine Sério? Aham A X23 aqui, ó Caçapete Tá Eu consegui Eu consegui essa parada aqui também, ó Porra que a botinha dela aqui também Sério? Coloquei a botinha aqui, ó Consegui o Spider-Man aqui, ó O Spider-Man Peguei esse aqui também, ó O casaquinho aqui do Batman Bravo Ó, eu consegui o negócio Do Wolverine Tá Nossa Faltou só a botinha do Wolverine pra mim, então Olha isso aqui Tum Foi, foi, foi Dá-lhe, 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 dá-lhe Caraca Faltou pouquíssimo, mano Faltou pouquíssimo Faltou muito, muito pouco, velho Muito, muito pouco Tá Outro Aranha Escarlate E a cabeça do Lanterna Verde aqui Caraca, velho É muito difícil fazer essa parada aqui Uhum Na moral Escarlate tem a A botinha A calça Opa Deu a Aranha Escarlate, então Boa O Armaschinha aqui Uhum Peguei, peguei Spider-Gwen Spider-Gwen lá Uhum A botinha Lanterna Verde Filha da Mãe Filha da Mãe Não é a carçola certa Spider-Man aí, ó Não é a carçola certa, velho Ah, é desse Aranha Escarlate São dois Aranhas Escarlate diferentes Sério? Uhum Tá, mas vamos lá Vamos abrir essas 15 agora aqui De Tier 5, hein Tu, 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 tu Abre tudo Duas partes do Marciano Consegui O que? Com mim um, mais um Você botou o Aquaman, meu parceiro O Aquaman? Aham Boa, Stan Boa, boa, velho Eu quase fiz, olha aqui pra mim Nossa, quase fez o Marciano Deixa eu ver se tem alguma coisa do Marciano aqui Eu tenho a bota Acho que você tem que ficar na água, talvez Você não tem a bota ali do Marciano? Não Calma Eu tinha a bota do Aquaman É, gente Eu acho que isso aqui Eu acho que Infelizmente foi isso, mano Muito difícil Muito, muito, muito difícil Eu acho que é realmente isso aqui A gente conseguiu exatamente só fazer dois heróis Que foi meio que o A Black Widow lá, né Que é a Como que chama mesmo? Aquela moezinha lá Viúva Negra? Viúva Negra, exatamente A Viúva Negra E também conseguimos pegar Meio que o Nossa, meu irmão O Pilantra O do Danado Do... Como que chama, Stan? Do Stan? Aquaman, Aquaman Aquaman, exatamente Tá pega O Aquaman é muito forte, Paulinho O que foi? Spawnou o Galactus O quê? Como? Onde? Aqui na minha frente Ai, ai Tô pro gato O que é isso? Eita, pega O Tomazão O que é isso? Vamos tentar ganhar dele, mano? Vamos tentar ganhar dele na moralzinha Se a gente ver que a gente não vai ganhar dele A gente apela aqui pra coisa do infinito aqui Eu pensei que ele não spawnava, mano A galera falou Eu pensei que o último que a gente ia enfrentar seria o Godzilla E acabou, tá ligado? Mas tudo bem Vamos lá batalhar contra ele aqui, véi Calma Foi Foi Ai Caraca Ele não tá me batendo Ele não tá me batendo Toma, seu otário Toma Cadê? Ele não tá me batendo Stonks, filhão Que isso? Ele não te bate? Não tá me batendo Ele arranca tipo Cinco coração meu, né, Paulinho? Eu acho que ele tá focando vocês, velho Por isso que ele não tá me batendo, sabe? Ai Ai, deu Doeu, doeu Dá muito dano mesmo? Morreu Um morreu Quem morreu? Ah, não morreu, não Calma Isso, vai, vai Continua Já perdeu dois mil de vida Dois mil de vida e já perdeu Ah lá Ele bloqueou Eu tô conseguindo soltar a big O meu ele tá bloqueando Aí, foi Foi, foi, foi Meu sistema ficou offline Ferrou Mano, o ruim que eu tô com Pior coisa que tem, mano Calma O pior homem de ferro que tem De todos aqui Caraca, velho A gente tá arregaçando ele, mano Ai, tomei som Cara, ele é gigantão assim Parece que tem gente que cuidar de acertar a gente, né? É, então Eu acho que é porque ele é muito grande Por isso que ele não consegue acertar a gente Pelo menos ele não tá Ganhando de mim, velho Acho que a gente nem vai precisar utilizar A manopla aqui muito louca contra ele, velho Toma Ai Aí, tá com 7 mil já de vida É, você tá vendo também? Ah, você também tá com coisa, né? Boa, boa Boa Ah, ele bloqueou Tá, eu tô tomando alguns tapas, velho Mas eu não sei se é vocês que estão me batendo Ou se é ele Eu acho que não é ele, né? Talvez Depende Tá descendo sua vida? Não Tá descendo com a gente vida Nada Nada? É Às vezes ele é bugando nos blocos Calma, vai, vai, vai Ai, que pilantra Tá, ele Vocês morreram nenhuma vez, né? Eita, acabou de morrer Não Ah, não morreu não Caraca, tem vezes que dá a impressão que vocês morreram, velho É porque ele dá um tapa assim na gente E te joga longe, né? Calma Ah, eu não tô conseguindo bater nele Ó Toma Toma, toma Caraca, a gente vai arregaçar ele, velho Ai, morte, senhora Foi, foi, foi Nossa, foi o que ele tá? Ele tá Não sei Calma, ele tá com 5 mil de vida 5 mil de vida É, 5 mil, 5 mil, 5 mil Vai, continua A gente não pode parar não, filhão A gente não pode parar Calma aí Do nada me spawn no bicho aqui A gente vai ter que lutar contra ele, né, velho Calma Calma, calma Usa o especial, usa o especial Mano, eu não tenho o especial, velho Eu não tenho o especial, mano Ai Isso, boa É, acabei de ver Eu vi a tragédia do Big ali E no desço pra meios, tá Calma Eu vi, eu vi Ai Caraca, minha armadura tá Nossa, tá muito zoada Mano, a sorte que ele tá focando vocês, velho Na moral mesmo Que sorte, velho Até agora Nossa Pior que eu Eu acho que ele me bateu, velho Minha armadura tá toda ferrada Não tava não Do nada Ela pegou e morreu A armadura Calma Calma Ele bugou aqui no logo É, eu tô vendo Ele tá bugando Só continua batendo Vem Big, vem Big Vem Big Eu tô aqui, caramba Você tá aqui? Calma, calma Eu tô aqui embaixo Ih, calma aí Eu acho que a minha armadura tem especial sim Ela tá carregando ali embaixo Calma Acho que eu usei meu especial e nem vi Um, dois, três e Vai cagar Meu especial e sistema offline Mano, tem vezes que eu não consigo bater nele Caraca Falei, esqueceu de carregar a bateria da armadura Dois mil, rapaziada Calma aí Sai, sai, sai Todo mundo Sai todo mundo Sai todo mundo Sai todo mundo Meu amigo Esse aqui é o Galactus Mano, eu não sei porquê Mas ele veio muito fraco, velho Eu não sei Não entendi Não entendi mesmo Tipo, ele matou O Thanos eu achei muito mais forte que ele E olha lá Ele tá bugado no rolê Eu acho que é porque ele é muito grande, velho Não sei, não sei Mas seguinte Pedi pra vocês saírem agora Porque a galera sempre me zoa Que eu nunca utilizo aqui, ó A manopla do infinito Então hoje a gente vai utilizar A manopla da destruição Versus Nada mais E nada menos Do que o nosso poderoso Galactus Deixa eu só ver o que tá aqui Taca do poder Um, dois, três e Poder Quem foi? Foi Consegui, gente Acabou? Eu acho que acabou Ele dropou alguma coisa? Ele dropou a armadura aqui, ó Armadura o que é? Ele dropou a armadura do Aquaman Ou foi o Stank Mula Que deixa eu cair Cadê? Ah, é verdade Peraí Toma aqui, toma aqui Mano Eu não entendi nada, gente Eu não entendi nada O vídeo Era pra gente pegar Tentar abrir sorte Aqui na Nas armaduras E tudo mais Pegar armaduras que a gente não tem ainda, né Mas a gente acabou Lutando contra O Galactus Que, tipo assim Não foi tão forte Não sei se ele não foi tão forte Se ele ficou bugado Naquele lugarzinho Onde ele spawnou ali Tudo mais E, nossa Eu jurei que o Big tava invisível Era o Big voando de longe Pensei que você tava com um bonita aí na mão Daquele naipe, gente Então, agora A única coisa que falta É acontecer o evento Da gente lutar Contra o Boss final Que é o Godzilla Que eu tenho certeza Que o Godzilla Ele não vai ser igual ao Galactus Porque ele destrói o chão Se ele tiver bugado Só pra vocês Só pra constar assim Entendeu? Mas, gente Ele é zica, velho Mas, gente Seguinte Se você gostou desse vídeo Bora deixar muito likezão Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis, galera Falou E tchau